Fala aí galera, aqui quem fala é o Phantom Master E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala tá aí Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui E aí pessoal, beleza? Meu nome é Lwap Salve, aqui quem fala é o Inferoiz Fala galera, aqui é o Mike E aí galera, beleza? A firma disso aqui E aí galera, beleza? Kurt TV E aí pessoal, aqui é a Mocase Fala galera, aqui quem fala é o Peck E aí galera, aqui é o Feinado E eu estou em presença aqui, só pela voz E aí galera, seja bem-vindos a mais um Minecraft Guerra Eeeeee Eeeeee E aí E aí, e aí Acabou, chega Ah mano, quase morri Acabou, 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 acabou Bom galerinha, vocês viram aí na intro que começou o Minecraft Guerra, né? Muito legal mesmo Ó, todo mundo tá aqui, ó O Wii, todo mundo saiu já e já foi gravar os vídeos dele Todo mundo foi correndo Ó, tem o Mike, o Peck, o Wii O Fulfento Eu vou pegar aqui uma carninha pra mim, ó E vou sair quieto Vou sair fora uma carninha aqui E beleza, eu vou começar já A explorar o mapa aqui, né? Bom galerinha, pra quem não conhece o Minecraft Guerra Porque é muito antigo essa série Pra quem não sabe, eu participei de quase todos os Minecraft Guerra que teve, né? E bom É uma série seguinte Tipo, vai ter dois times Dois ou três times, né? Por exemplo Ah, eu faço time com o Peck Ah, eu faço time com o Mike Ah, eu faço time com o Wii, tá ligado? É, um exemplo Aí no quinto episódio, galera Vai ter uma guerra Sim, uma guerra Então, tipo Quem tiver mais forte Vai ganhar essa guerra, entendeu? Então, meu Vai ser muito legal Então, a cada cinco episódios Vamos ter guerras aqui Então, meu Se você quer que a série continue, meu Você já sabe Arrebenta o botão de gostei Porque, mano Vai ser muito legal mesmo Sério Vai ser muito divertido Sério Então, vamos lá Vamos começar aqui a fazer nossas coisinhas aqui, ó Uma picareta Coisas normais do Minecraft em si, né? E, meu O modpack, galera Olha isso daqui O modpack tem nada mais Nada menos Do que Cento e quatro páginas de mods Cento e quatro páginas de mods Olha isso Quanto mod tem Olha isso, olha isso É muita coisa É muita coisa Desde Opa, travou Travou, vai voltar Voltou, voltou Desde Industrial Craft Mano, tem muito mod mesmo Então, meu Eu vou precisar bastante Da ajuda de vocês Eu também vou também Estudar muito os mods Galera Sério Eu vou estudar muito os mods Pra trazer alguma coisa legal Pra vocês aqui, né? Então, beleza Vamos começar aqui, ó Vou pegar já Coisinha aqui, ó Vou pegar uns negocinhos aqui Que eu acho que vai ser necessário, né, mano? Além de já começar a fazer Nossas coisas, né, mano? Tipo, uma picaretazinha de ferro Eita O que que eles estão me atacando? Eita 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 Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma lá Calma lá Calma lá Nossa, eu não contava com isso Não contava com isso mesmo Nossa Calma Meu Deus Meu Deus Aqui já no começo da caverna Já tem mob, mano Jesus Mas beleza, galerinha Bom, vamos lá então, né Começar Eu não sei como vai funcionar Tipo, dos times e tudo mais Ao longo da série Vocês vão ficar sabendo, beleza? Então, mano Já arrebenta o botão de gostei Pra série continuar, beleza? E vê a visão de todo mundo Lembrando disso, né, galera? A visão de todo mundo Tipo, todo mundo que tava aí na intro Vai gravar E o cafeinado também vai gravar, beleza? Então, fiquem ligados em todos os canais, beleza? Então, é a gente É nóis Bom, deixa eu fazer um negócio aqui No... Não, não é aqui Ahn... Cadê aquele auto-jump, mano? Contra os auto- Nossa, isso daqui é horrível Nossa, isso daqui é horrível Sério, horrível mesmo Beleza Deixa eu vir aqui Fazer uma picaretazia Beleza 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 Fazer uma espadinha aqui Bonitinho Beleza Também vou fazer aqui uma picaranha Tá, aí já vou dar uma mineradinha Mas antes, mano O Peck, ele falou que ele ia fazer alguma coisa Tipo, pra lá, tá ligado? Tipo, na casa dele O que eu vou fazer? Eu vou zoar ele lá Eu vou colocar ele em volta de um monte de coisa Vou colocar ele num monte de pedra Vai ser difícil ele sair E bom, mano Muita gente sempre achou que, tipo assim Por eu não gravar vídeos com o Peck Com o Mike Que eu sempre estive brigado com ele Mas não, galerinha Nunca teve nenhuma série assim Igual o Minecraft Que era pra gente gravar E agora Que teve a oportunidade A gente vai gravar pra vocês, tá ligado? E vai ser muito divertido Porque muita gente Me pedia mesmo Tipo, nas minhas fotos do Instagram Nos Snap Porque, mano Eu sempre saí com o Peck Sempre mesmo Sempre fui amigo dele Mas fazia muito tempo Que a gente não gravava vídeo, entendeu? Então vai ficar bem bacana isso, galera Sério Então o que eu vou fazer? Eu vou zoar ele lá Eu vou zoar ele lá Porque, mano Amigo, se zoa Vocês sabem disso, né? Não leva ele na maldade Só vou dar uma zoadinha nele Tá dando uma travadinha, mano Se der uma travadinha, galera Desculpa, porque, mano O meu PC, tipo assim Ele não é ruim, tá ligado? Mas, mano, o modpack Jesus Ai, meu Deus Jesus amado Beleza Quem que tá aqui? Ah, todo mundo ficou aqui Todo mundo ficou aqui Beleza Só eu que fui gravar Beleza Vou zoar o Peck Mag aqui mesmo Vai ser muito engraçado Vai ser muito engraçado Eles... Vai custar eles Eles saírem daqui Beleza Eu tampei eles aqui Então vamos continuar Vamos continuar Pegando as nossas coisinhas Deixa eu ver Essa ravina aqui, mano Pode ter bastante coisa boa Pra gente, viu? Eu não sei que mod Focar logo no começo, galera Certo Bom, voltei aqui, galera Deve ter dado umas lagadas Mas eu já arrumei aqui agora Eu acho que eu já sei O que que era Beleza Vou começar a dar uma minerada aqui No início eu vou minerar Em vídeo em si Tá ligado, galera? Porque não é tão legal, né, mano? Olha esse porquinho Meu Deus E, mano, as guerras, galera Pra quem é meu inscrito muito antigo Lembra de como era As guerras do Minecraft Guerra em si, né, mano? Que era muito legal Vocês lembram? Que era muito massa Muito massa mesmo Então, mano Eu não sei que mod Eu vou focar, beleza? Eu vou depois estudar certinho Eu sei que tem um mod De magia aqui, galera, ó Se eu vim aqui, ó Tem um mod de magia Ai, meu Deus O que é isso que tá me atacando? Ai, meu Deus O que é isso? Meu Deus Errou Errou Mas, meu Deus Tem um mob muito louco ali Que eu não sei que mob aqui é, não Jesus Jesus Maria José Deixa eu ir em paz Deixa eu ir em paz Jesus Maria José Deixa eu ir em paz Deixa eu ir em paz Sou inscrito Tenho iron Sou inscrito Beleza Eu acho que ele não vai me atacar mais, né? Beleza E como eu tava falando Tem um mod de magia muito mal Eita, não dá pra pegar Tem um mod de magia muito legal aqui Deixa eu ver se eu encontro aqui, galerinha Pra mostrar pra vocês Eu não sei se é o Witcher, mano Eu acho que é o Witcher, se eu duvidar, mano Deixa eu pôr aqui, ó Arroba Witcher Ih, não é o Witcher, não Não é o Witcher, não É, deixa eu ver Magic Magic Ó, tudo isso daqui é do Blood Magic Academy Wizard Então, mano, tem muita coisa de magia em si Que dá pra fazer coisas muito legais Tá ligado? Olha isso, tipo Umas espadas de magia e tudo mais Que, mano Eu com certeza vou querer fazer Sério Esses negócios de magia Eu com certeza Vou querer fazer Beleza? Mas tá Tudo bem Deixa eu dar uma olhada aqui pra cima Só vou pegar esses irons aqui, mano Porque pra fazer uma espadinha de iron Uma armadurazinha Só pra não Não ficar ruim, sabe? Não ficar ruim Eita, isso daqui é o quê? Nossa, quanto iron veio Jesus Caraca, tio Nossa, veio muito iron Veio muito iron Beleza Acho que a gente tá bem já A gente tá bem, tá tranquilo Eu queria ali pegar aquele iron Mas aquele cara tá ali ainda Não, não tá mais Eu vou lhe pegar, hein Eu vou lhe pegar Eu vou lhe pegar Depois eu vou tentar achar um lugar, galerinha Pra tentar fazer a minha casa já, sabe? Tipo, ficar de boa já num lugarzinho Que eu acho que vai ser bastante importante Onde a gente tem um lugar Pra gente ficar, né, meu? Que é bastante importante Então vamos subir aqui Vamos subir aqui Beleza Beleza Show, show, show Show Ai, não Meu Deus, o que foi isso? Meu Deus Vai pra baixo 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 Eu tô muito triste Sério Eu tô muito triste mesmo Meu Deus do céu Mas beleza, né? Beleza Eu vou tentar encontrar agora Um lugar pra mim ficar Um lugar bacana pra mim Pra mim me estabelecer Que eu acho que é importante agora, né? Meu Deus Já morri Olha lá O Aluap tá jogando lá já Já tá jogando O menino Meu Deus Meu Deus Ele conseguiu um monte de coisa muito rápido Jesus Jesus Tá Eu acho que pra fazer uma casa Tipo, logo de começo É importante a gente ter madeira, né, mano? Eu acho que é o mais importante Eu vou fazer de pedra mesmo Porque eu acho que tá de boa Por enquanto, né, galerinha? Tá tranquilo Tá tranquilão Vamos ver Ai, não tem o... O modo de, tipo... Ai, é o Tricapitator Não tem aquele mod Que droga Mas tudo bem A gente pega na mão mesmo Que isso daí É o mais de boa E eu fui a primeira pessoa A morrer no Minecraft Guerra Jesus E bom Galerinha Hoje vamos ser Boruto Vamos ser Saruto normalmente, beleza? Então, fiquem tranquilos Que vamos ter nossas séries normais também É só um vídeo a mais Que vamos ter daí De Minecraft Guerra Quando tiver, beleza? Porque eu acho que vai ser tipo Quatro episódios por semana Cinco episódios por semana Por aí, beleza, galerinha? Então podem ficar tranquilos Que vamos treinar nossas séries Normalmente, beleza? E, meu Deixem nos comentários, galerinha Qual time vocês querem que eu participe? Sei lá Sei lá Tentar fazer uma aliança com quem? Sei lá Com o Peck Com o Mike Com o Rui Sei lá Tipo, tem muita gente pra gente fazer parceira Tem um JV Tem um Case O Thaír, tá ligado? Tem muita gente legal mesmo aqui, velho E, opa Tem um negocinho ali em cima Opa, deixa eu dar uma olhada ali naquele negócio Deixa eu dar uma olhada Será que uma base aérea seria legal? Será, galerinha? Será? Não sei Comenta aí embaixo, galera Base aérea ou não, mano? Nossa, dá pra fazer um negócio bacana ali, hein? Mas, beleza Eu vou continuar explorando Porque eu quero explorar tudo que o modpack tem pra gente, né? Eita, tem um corpo ali Vamos escapar dele Que é ruim Isso Ai, o que que me bateu? Foi você, porquinho? Só porque eu tô comendo você, né? Só porque eu tô comendo você, né? Nesse porquinho Ah, é essa caixinha aqui Que tá me batendo Não é não, mano Pra quem que eu tô apanhando? Ah, é pra você, maldita! Nossa Nossa, é pra você Maldita Nossa Não contava que era uma slime batendo, mano Eu nem tinha visto Caraca Eu achei que era o porquinho Caraca Meu Deus, olha que vaca legal Caraca Olha Nossa, que vaca legal, mano Tem aquele espirso no nariz, mano Que bacana Que bacana, sério Que bacana, sério Caraca E, meu, eu tô ansioso pra ver com qual time eu vou ficar, hein, galerinha Nossa, mano Muito ansioso mesmo, mano Eu lembro Quem lembra do Minecraft antigo, mano? Minecraft Guerra Mano, era muito legal, sério Pra quem não sabe O Minecraft Guerra, galera Foi a primeira série que eu participei do YouTube brasileiro, sabe? Primeira série, assim, grande, sabe? E, meu Eu tinha 6 mil inscritos quando eu entrei no Minecraft Guerra E, mano, foi muito legal E o que que é isso daqui? É tipo uma plantação? Eu acho que é, né? Eu vou pegar porque depois Pra fazer comida é bem importante, né? Tipo, a gente já tem as coisas necessárias pra fazer uma plantação Legal, legal, legal Bacana Beleza Ó, tem um coelhinho aqui Bacana Opa, aquela montanha ali me interessa, hein? Aquela montanha ali Ela é interessante pra fazer alguma coisa, hein? Vamos Dá pra gente ir naquela montanha E ver o que que tem de interessante pra fazer ali, né? Mas, beleza Deixa eu ver o que que é isso É só uma árvore no meio do nada? É só uma árvore Willow Wood Hum Será que ela serve pra fazer alguma coisa específica? Ou ela faz, tipo, o Quartfishing Table normal? Vamos ver É, parece que ela faz, tipo, madeira verde, né? Olha lá Ela faz negócios mais escuros Bacana Vou pegar Vou pegar também Vou pegar algumas saplings dela Porque, mano, é legal ter nossa base, né? Olha A Luap está muito lançada já Tá até cozinhando os bagunzinhos Peguei já Peguei já Willow Wood Beleza Mano, eu precisava achar um lugar pra me estabelecer, né, meu? Não sei Fazer uma casinha Alguma coisa bacana Hum Será que eu faço ali em cima? Eu acho que ali em cima, galera É ruim Porque, tipo assim Tá muito perto do spawn, entendeu? E todo mundo que for gravar e tudo mais Já vai ver aonde é a minha base Então eu tinha que fazer um lugar mais escondido, sabe? Meu Deus, olha aquele touro Caraca, meu Que bacana Tá Tudo bem Eu tenho que achar Opa, tem uma vila ali Tem uma vila ali Já posso ficar naquela vilazinha ali, hein? Já posso dar uma... Tipo, ficar ali só de bobeira um pouco, hein? Vamos dar uma olhada Pra ver se o Aluap não pegou Ou alguém pegou aqui, né? Mas sério que essa vila ali Eles plantam flores? Sério? Será que tem ferreiro aqui nessa vila? Tem, 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 tem Olha que bacana, mano Olha que bacana, velho Nossa, que legal, mano Sério, que legal Que legal Tá, deixa eu ver essa vila Se ela tem alguma coisa em si, sabe? Sei lá, um ferreiro Alguma coisa do tipo Vamos dar uma olhada Opa, tem um team Tem iridion Tem uma potion of haste Um iridion e um drill core Ah, beleza, né? Pegamos de graça mesmo Não tivemos que fazer nada Tranquilo Vou pegar também as fornalhas Que daí a gente já não precisa fazer nada Opa, que porta bacana Mano, caraca Tá com muito mod legal, mano Sério Opa Eita Dá pra fazer um negócio de abelha já, galera Tipo, pro criar abelha, tá ligado? Nossa, bacana, bacana Bacana Vou deixar isso daqui aqui Que não é importante agora O duro, mano Tá sendo porque Meu inventário tá ficando lotado, né, cara? Meu inventário tá ficando lotado Tem baú aqui Baú aqui não Isso daqui é tudo Ixi, eu não sei o que é isso daqui Não Fica numa plantação normal Mas não é não Beleza, né? Beleza Vamos continuar Tentar achar um lugar bacana Não sei, mano Sério Eu não sei aonde que eu vou fazer a minha base Talvez eu nem faça no episódio de hoje, galera Porque Sei lá, tá ligado? Dá pra vocês terem sugestões Do que eu posso fazer também Entendeu? Tipo, alguma coisa legal Não sei Se vocês tiverem alguma sugestão Pode deixar nos comentários Que eu vou ler todos os comentários Beleza, galerinha? Opa, a galera saindo do Discord Isso daqui eu não sei Caraca, tá todo mundo saindo do Discord Jesus Tá todo mundo online ainda Pelo menos todo mundo que foi gravar Tá gravando Bom, galerinha Eu achei um negócio aqui, mano Meio que um templo, mano Vamos dar uma olhada nele Pra acabar o nosso episódio aqui, mano Será que vai ter alguma coisa de legal já? Será? Será? Ai, meu Deus Tô ansioso Tô ansioso Tô com medo também, mano Vai que tem alguma coisa Que mata a gente aqui Tá, vamos descer Cuidado, 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 cuidado Cuidado que pode ter alguma coisa Muito assustadora Opa 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 Calma aí lá Calma aí lá Será que tem mob aqui? Alguma coisa do tipo? Hum, tem Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo mob aqui Hum Eu tô ouvindo mob aqui A gente tem que tomar Muito cuidado aqui Mas tá Eu vou ali quebrar aquele spawn de mob Ai, meu Deus Meu Deus Ele é muito forte Ele é muito forte Não, 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 não Não dá 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 não Vou ficar aqui, ó Vou ficar Por aqui essa Esse negócio Vou bater ele aqui de fora Vamos ver se ele é muito forte Porque ele tem escudo, mano Olha isso Ele protege meus golpes Olha isso Olha isso, mano Caraca Deixa eu ver se eu consigo matar ele Eu acho que vai ser bem difícil, mano Eu acho que vai ser bem difícil mesmo Calma Calma Ai, tá Vai ser complicado, galera Carrega E dá o corte aqui Beleza Beleza Vamos ver se a gente consegue Pelo menos levar aquela ali Pelo menos levar aquilo ali Ai, não nasce 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 Beleza O que a gente encontra aqui? Pedra Beleza Ouro, né? Não é tão importante A gente achou um nectar Não sei o que é importante Ó, power 1 Power 1 é muito importante pra gente agora Não Protection também é muito importante mesmo, galera Ótimo, ótimo, ótimo E bom, mano Meu Deus Foi bom Aê Me prenderam O Micaé Ah, mano Ai, meu Deus do céu 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 Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar E, meu Eu vou explorar mais no episódio de que vem isso aqui Beleza Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Sabe, deixa o seu like Por aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Se inscreve no canal Que se não for Me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza? Então é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo que fez até agora Valeu Falou E tchau 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 Tchau